Amiga, companheira, e o Super Mario, o Zilvin, ela viu o Zilvin, da Loto Fábio. A sua americana vai para você também. A sua americana vai para você. Eu também. A sua americana vai para você também, né? Acredite no melhor dia da sua vida. E você está compartilhando. Você que está amando. Você que está compartilhando. E fazendo o melhor dia da sua vida. Alô, meu amigo, como é Deus? Olha, o melhor. Faça o que você pode fazer, meu amigo. Compartilha. Venha fazer o que você mais ama. É, meu parceiro. Você que está aí, meu parceiro. Você que está ouvindo. Compartilha. Acredite. Faça o melhor dia da sua vida. Olha, pensei três vezes aqui, meu amigo. Para você. Olha. Você que está compartilhando. Você que está amando. Você que está falando. O melhor. Não, não estou aqui para brincadeira, meu amigo. Estou aqui para curtir vocês. Estou aqui para brincadeira, não. Estou aqui para curtir vocês. Estou compartilhando. E o melhor para você. É, meu povo de Campo Velho. É, meu povo de Campo Velho. Sua região. Agora são exatamente 8h35 da noite. Estou aqui para brincadeira. E aí, está conversando. Compartilha e venha fazer o melhor dia da sua vida. De Campo Velho. Você que está aí compartilhando. Você que está amando. Você que está na pizzaria. O Beneno. Venha compartilhando. Venha fazer o melhor dia da sua vida. E o melhor. Acredite. Tudo do dia é bom para vocês. Tudo de bom para você. E aí, parceiro. Você que está com o dia. O que é que você trouxe? Você é a Cruzeirense? Sou hoje, Cruzeirense. É, Cruzeirense está funcionando. Olha, quem é porentiano atleticano. Aquela não, né? Quem é porentiano ali. Porentiano não dá conta não, tá? Diz quatro atletas para jogar hoje. Será que é verdade? O Campeonato Mineiro começa depois da manhã hoje. O Cruzeiro vai jogar, né? O Cruzeiro vai. O Cruzeiro vai. Olha, o Cruzeiro está chegando. Com o Cruzeiro. Falou, meu amigo. Falou para você também. Compartilha. E venha fazer dia a dia. O Branca, o que time você torce? Não, só no Brasil mesmo. Brasil? É, no Brasil. O Brasil ganhar. É, oi. É o time do Brasil. O time do... E seu marido? É o para quem? E ele? Deixa eu ver. Traz para trás, cruzeiro. Ele gosta do time. Acho que ele é o para o time. Aí o comandante é o Brasil. Não é atleticano, hein? É, o comandante gosta do Cruzeiro. Ah, entendi. E gosta do atlete. Ah, não quer praticar. É tudo isso. Mas o mesmo. É normal. O Cruzeiro acha ruim. O atleticano acha ruim. É. Fica feliz quando o atlete faz um roubo. Sim. É assim mesmo. É normal, né, Branca? É normal. Perder e ganhar mesmo. Ah, para mim tanto faz. O Cruzeiro é ganhar, perder. Perder e ganhar mesmo. É isso aí, compartilhando o melhor dia da sua. Aí, parceiro, você que está aí da textaria, velho, você que está comendo. Você que está acompanhando nós aqui na Bomberto. Tudo bom, parceiro? O dia de Campovelto, sua região para você. Eu não sei alguém que eu dou a mão para o pito branco. Ou eu puder doar o pito branco, pode doar. Pode doar. Dá o pito branco, pode doar. Dá o pito branco para nós aí, de graça. Compartilha e venha fazer o dia de você lá, lá na rádio, 104 Melhor Dia da Sua. E aí? E aí, compartilha, vai ver. Vamos. Caminhando muito? Claro, olá. Caminhando, olha a vida. Trabalhando muito? É isso aí. Compartilha e vamos fazer o que você mais ama da sua vida. É isso aí, vamos? Vamos. Seu irmão, seu oito? É, oito. Oito. Omeca? É isso aí. É aquela moça, sua namorada? É uma moça, sua namorada? É uma moça, sua namorada? Amiga? Tá certo. Já casou? Sim. Vamos. Vamos. Vamos lembrar das coisas boas, coisas interessantes que você mais gosta lá, compartilhar, lá na rádio, 104 Melhor Dia. O que você mais ama de fazer na sua vida? Cuidar de criança. E o que você mais gosta quando o tempo passa? E quando você gosta de fazer assim, você gosta de cuidar de criança e quando o tempo passa. E o que você mais gosta lá na sua casa? Minha casa? Deixa eu ver. Tá certo. E as crianças, quando ela vê desenho, ela gosta de desenho ou gosta de cuidar do celular? É, eu gosto muito. E hoje, Branca, sabe o que eu vou falar com você? O povo de oito, as crianças de oito, assim, já tá vendo muitas coisas e não podia ver, né? Tá vendo tudo. Então, é isso aí, tá muito. Elas aprendem, ó, o mundo já tá assim, Branca. Tem que cortar assim, quando é pequeno, né? Tem que cortar tudo, tem que colocar limite. Porque hoje, a mãe põe desenho. Por exemplo, a mãe tá lá fazendo almoço, a criança vai ver coisas que não pode, né? Não pode, né? Vê tudo e aprende. Aí, isso aí, ó, o mundo de hoje, põe muitas coisas que não pode, né? Vê tudo, né? Então, eu acho assim, a gente tem que aprender e falar pras mães, não deixar os filhos, né? Não, pode deixar os filhos. Porque isso aí, meu pô, é um... é um pesadelo. Ah, quer dizer, aquele joguinho free fight lá, ó, já é um joguinho que não podia jogar. É, jogo de matar. É, então, aquele ali, ó, já aprende. Já aprende a matar. É verdade, armas. É, pois é. Tá, meu pô, não podemos deixar o celular na mão das crianças, porque é perigoso. Tome cuidado com as crianças, com o seu filho, você que está aí compartilhando. Você não sabe o perigo que você está correndo. Então, compartilha. Tome muito cuidado, porque o mundo de hoje, a gente não sabe o jeito que é, como é. Aproveitando, falando com você, o dia a dia, a noite, aqui aproveitando uma noite abençoada por Deus, o dia que você mais ama. Compartilha o melhor dia da sua vida. E aí, parceiro, você que está curtindo, você que está amando... Já é, parceiro, você que está amando e curtindo, nós, na BOMBOERI.DOCE. Vamos para a Rádio. Aqui, um abraço para você, aqui na rua, na pizzaria Vendé, você que está aí comendo pizza. Aqui, para você, para vocês verem para o Brasil inteiro. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Acredite no melhor para um, para outro. Vamos melhorar cada dia. Vamos fazer o bem, vamos agradecer dia a dia. O melhor dia da sua vida é esse, a sua noite abençoada por Deus. Tudo o melhor dia que você mais ama, que você mais gosta. Aproveitando dia a dia e noite. Uma noite tão boa, não é, Branca? Noite tranquila, fresquinha. Aí, mas aí, tudo bom para você? Cada dia que passa, que você mais ama, que você mais gosta. Você vai lá na sua casa, você mais ama os seus filhos, as suas crianças. O que vai ser mais dólar é cuidar, aproveitar, lembrar das coisas. Vamos fazer o que você mais ama, trabalhar, curtir, aproveitar e fazer o que você mais ama na sua vida. Venha fazer aqui, locutor Gazela, compartilhar o melhor dia da sua vida. Que dia, dia, noite. Você que está aí trabalhando, você que está curtindo a noite aqui na Bomboeren.2, venha comprar supermônica por 5 reais. Ela está 5 reais. Nesses dias, está 5 reais. Comprando aqui, supermônica por 5 reais, comprando supermônica por 5 reais, comprando supermônica por 5 reais. Compre por 5 reais, olha, tem um carro, tem tanto dinheiro. Olha, no primeiro prêmio, tem esse dinheiro. No segundo, esse, esse. Se você quiser compartilhar, venha compartilhar o dinheiro, sua região, que você mais ama, que você mais gosta. O que você mais gosta de fazer é compartilhar com o Brasil e o mundo, sua região. E para você, não devemos fazer nada contra ninguém, porque a gente está aqui para agradecer. E aquele abraço para você, está curtindo no Facebook, compartilha e acredite, dia melhor virão para vocês. Lembre-se, os dias, as novidades, as coisas boas, coisas interessantes da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes. Onde você estiver, cada dia, eles são os melhores amigos para você. Olha, lembre-se, 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 lembre-se que você mais ama, ama sua mãe, seu pai, seus parentes, suas irmãs, seus irmãos. Ame, quem você puder, se você agradecer, agradeça a Deus, cada dia, cada momento que você pode fazer, dia a dia. Deus é maravilhoso Para nós Olha meu povo, tudo de bom para vocês Aquela noite Abençoada por Deus Vamos acreditar Dia, a noite, vamos virar um Para você, as noites É dia e noite, a gente está aqui com vocês É dia, a tarde Também estamos com vocês aqui Compartilhamos E agradecendo as coisas boas Que virão para vocês Só compartilhar E fazer o melhor dia Da sua vida Aqui é o locutor Gazela Lá da 104, falando com você Vamos trabalhar Final de semana, vamos também trabalhar De segunda a sexta Vamos estar com você Na rádio 104 Para você A rádio é maravilhosa Estamos curtindo, aproveitando O dia lá na rádio Vamos estar lá também na rádio 104 Lá Onde for gravar, vamos lá Onde, né, a rádio 104 Vamos ter tudo de bom em sua música Pensa em sua música Que a gente toca a sua música Que você mais ama Seja antiga, seja o que você mais ama A gente toca a sua música lá Sertanejo Que você pedir, a gente toca lá na rádio pra você É compartilhando É compartilhando o melhor dia da sua vida Dia a dia Então, povo de Campo Belo, Minas Gerais Muito obrigado pra você Aquela noite abençoada Fique com Deus E Deus abençoe você Cada dia E cada ano Vou falar uma linda mensagem pra você Olha no povo Nunca se esqueça Não espere de ninguém Nunca espere de uma pessoa Que você pode fazer Que você pode acreditar Que você pode realizar Aí, meu irmão Essa vai pra você Olha, meu irmão Você que está compartilhando Você que está amando Você que está compartilhando Com o Brasil inteiro Nunca desiste Você não sabe o que dizer Você não sabe o que falar Você não sabe o que dizer Pra pessoa que você mais ama Que você acredite Vamos compartilhar E venha compartilhar Vamos lembrar das coisas boas Interessantes Que você pode dizer Pra outra Pra pessoa Que você pode falar Que você pode acreditar Então Espere Nada De ninguém Nunca Deixe a pessoa Falar de você Nunca Deixe ninguém Dizer de você Olha Pense Uma pessoa Pra Deus Nada é impossível Você é uma pessoa boa Você é honesta Você trabalha Você tem tudo Você tem seu carro Você tem Você pode fazer Compartilhe O melhor dia Da sua vida Cada dia Fique com Deus E amanhã Estaremos de volta Com vocês Na Bomboere Ponto doce Tchau Tchau Obrigado Que Deus Abençoe você Obrigado Fique com Deus Tchau E amanhã Na parte da manhã Você é convidado A vir cá A ver O Ganzela O locutor de sucesso De Campo Belo Alô Marcos Paulo Alô David Vieira Alô Célio Paula Até o próximo